Música 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 olha lá como está musculoso quando chegar em casa não é não? relaxei com musculoso é isso aí galera, olha aí ó fiozão bonito aí o que estão vendo aí é isso aí galera, vamos ver se levanta com o rubitel daqui a pouco né? para a galera aí é, vamos lá buscar eles vamos ver aquele lá que tinha amarrado ontem né? vamos lá buscar eles valeu galera vamos lá é isso aí galera vamos começar a jogar umas iscas aí né Leleu é vamos soltar os preparativos vamos soltar os preparativos aí para ver se daqui a pouco a gente vai dar algum rubitel para vocês aí e aí galera olha galera, o Eto Leleu aí ó, fazendo a saídira já ó pequenininho ó, mas valeu já viu? não foi nem com a coisinha ligão na raiz mesmo na raiz mesmo com a telescópia vai galera vai galera, deixa mais festeira para a galera ver aí que marézinha aí ó frangote só a cavatezinha aí, mas é bonito é isso aí galera rapaz, 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 rapaz olha lá valeu eita, calma aí não, segura aí segura aí ai galera me enxerga, vem aí ó olha aí oi da varazal na varazal como é que tá? manda para a calinha que eu peguei ele isso, calma aí isso, relaxa relaxa aí é bitela, é bitela é bitela que boa eita porra, é lá, é lá relaxa aí eita, vai vim para o engancho chega aí ai galera vai para tirar aí ó a bitela aí ó não, ele pode ter bitela, bitela ele pode ter engajado não mas que ele bate d'água é bitela eu quero ele brincar saiu o engancou logo relaxa aí é isso aí galera amarelão amarelão olha aí galera olha o tamanho do bitela aí galera bota tudo no alicato aí negão isso mesmo isso mesmo tem o alicato lá no bocinho da frente lá no bocinho bolsinho da frente é pequenininho bolsinho pequenininho lá não é isso aí com bolsinho fechado olha aí olha aí galera na varinha do telescópio fonegão olha aí galera tá vendo aí é um bicho bonito hein é dá um quilo não mas aí um quilo não é isso setecento oitocentos gramas é isso aí galera e aí robson inaugurou inaugurei da inaugurada aqui hoje já vou contar pro pessoal ver aí vai galera é bonitão né é bitela aí sim né galera tirar foto aí já tirei aí bota o aparelho seiscentos cento 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 o povozinho do sol aí e nós aí né a pescaria aí o bitela pro pessoal aí o povozinho do sol é bonito né tem que morrer não aperte ele não camarão não aperte ele não não aperte ele não tá aí meu parceria a gente tá brigando hein tá brigando hein é bom é bom não foi embora tá o verdinho aí ó vai querer é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí olha o menino olha o menino é galera olha o resultado aí não assim não saímos com a mão vazia é aqui é é é é é é é é é Tchau, tchau. Tchau.